Bom dia! Hoje é o dia em que celebramos a paixão de Cristo, dia de lembrarmos da maior demonstração de amor que já existiu. Vivamos este dia em clima de silêncio, de fé e oração, dia de extrema gratidão, contemplando a morte de Jesus na cruz por nosso amor. Desejo que você e sua família sejam cobertos pelo amor de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém!